Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu tô um pouco ansiosa porque eu tô me arrumando pra viajar e eu tô imaginando que lá eu não vou conseguir a internet, porque o ano passado a gente foi pra Tabatinga e não tinha internet, mas de qualquer forma já vou adiantando pra vocês se eu ficar sumida um dia porque eu não consegui gravar. Eu vou ver se eu consigo deixar alguns vídeos que já tem aqui na memória do celular pra mim soltar, eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês, mas o que eu espero é que eu consiga pegar a internet pra mim poder visitar vocês e hoje tá uma correria, ontem também é uma correria pra mim, eu ainda não tive muito tempo de atualizar a minha visitinha no canal de vocês, mas pode ficar tranquila que eu vou, assim que eu puder, eu vou indo aí porque tá meio atrasadinho, bastante atrasado. mas eu vou em cada um de vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu comprei pra me levar na viagem. Então pessoal, antes disso, quero pedir se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e deixa o seu joinha, comenta aí se você também já tem isso. E o primeiro que eu comprei foi esse daqui, que é um, os outros dizem pau de selfie, né, mais bastão de selfie, fica mais bonito de dizer, né. Eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, que vão ficar muito longos. Ó, eu paguei R$19,90, meio apagadinho, mas R$19,90 que eu paguei, eu achei baratinho ele, porque eu tinha vindo num site, já era R$26,00. E ele vem com, aqui, pra pôr o cabinho, pra tirar foto a longa distância, né. Aí, ó, pra vocês verem. A gente põe o celular aqui, não tem como mostrar pra vocês, porque eu tô só com o celular, e o celular do meu marido estragou, daí não tem como eu ponhar um celular aqui pra, assim, pra mostrar pra vocês. Mas de qualquer forma, eu vou pegar ele pra, ó, peguei aqui o celular dele, só que o celular dele não tá ligando, porque ele bateu o celular e a tela escureceu. Ó, não dá pra, não acende mais, ó, fica só assim. Então, aí, você vai pôr aqui, e você faz da maneira que você quer pra gravar. Eu nunca fiz live, gente, mas se eu conseguir internet lá, quem sabe eu vou fazer live, mostrar o sítio pro meu pai lá. Ó, pra gente andar na rua, tudo aqui em Curitiba, não tem como andar, né, pessoal, porque vocês sabem que aqui em Curitiba é perigoso. Aí, a gente conecta aqui, pra mal poder tirar foto, a longa distância, assim, ó. Aí, é só a gente apertar esse botãozinho aqui lá de longe, tira foto ou grava. Se você deixar na posição do gravar, ele já vai começar gravando. E se você, é, deixar na opção de foto, ele vai tirar foto. No meu caso, eu vou gravar, né. Então, é isso, pessoal, que eu ia mostrar pra vocês, que eu comprei, achei baratinho, comprei, pra me levar, porque lá não é perigoso andar com, gravando pela rua, né. Ó, fica bem grandão, ó, pra vocês verem. Bem grande, ó. Dá altura bem, bem boa mesmo. Eu gostei muito desse daqui. Mais pra frente, quer ver se eu compro um tripé pra apanhar aqui na pontinha dele, pra modificar pra gravar, né. Se Deus quiser, o ano que vem, eu vou conseguir fazer um lugar pra não costurar e um lugar pra não poder gravar pra vocês. Então, o que eu queria mostrar era isso aqui. Se o teu celular não conseguir pegar com esse daqui, que o meu não tava conseguindo pegar. Aí, foi configurado ali dentro do aparelho, pra conectar o cabinho aqui. Então, o que eu queria mostrar pra vocês era esse, que eu tava precisando, só que aqui em Curitiba eu não vou poder usar, porque aqui é perigoso, né, pessoal. Aí, ó, dei pra drobar a droba aqui, vai ficar certinho na caixa de novo pra poder levar. Então, e o outro é esse daqui. Esse daqui eu paguei R$ 49,90 pra vocês verem. É um carregador de bateria que não precisa estar na energia na hora que a gente tá usando. No caso, na viagem, que a gente vai sair hoje, hoje à noite, vai chegar amanhã, só duas horas da tarde lá. É bem longe, né. Então, aí, se ficar sem bateria, pra gente ligar pra família alguma coisa, esse aqui já vai ajudar muito, ó, pra vocês verem. É um carregador, como que eu posso dizer? É um carregador instantâneo, sei lá. Hum, não sei como que é o nome, eu sei que eu queria um carregador que a gente pudesse carregar na viagem sem usar tomada elétrica, né. Só que tem que carregar ele antes, né, é claro. Tem que... Aí, conseguir tirar dali. E aqui dentro vem o cabinho pra pôr no celular, que eu ia mostrar pra vocês, pra mim não ficar sem bateria no caminho. Eu não tenho como eu testar nesse aqui que ele não tá funcionando, mas vocês vão saber que é... Você conecta aqui o cabinho aqui. E não vai funcionar aqui, porque o celular tá estragado, mas eu vou pôr pra vocês verem como que funciona, porque o meu eu tô usando. Ó, aí você vai andar com o celular assim na mão, ó. No meu, no caso, o meu celular que é maior, ele vai... Vai ficar certinho, né, você pode segurar ele aqui, ele tá carregando e tá... Ou pode pôr dentro da bolsa, tanto faz. Ó, pra vocês verem que já ficou a tela do celular dele. Ele tá carregando aqui, né, mas... Ele desperta tudo, mas não aparece a tela. E pra arrumar fica quase o preço do novo que eu comprado, aí não compensa. Aí o ano que vem ele vai comprar outro pra ele. Então, o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Eu comprei essas duas coisas aqui pra levar. E tô muito feliz, porque outra vez que eu viajei, eu fiquei sem bateria no caminho. E foi uma complicação danada. Eu precisava ligar pra minha família e não tinha como ligar, porque não tinha em nenhum lugar que a gente pudesse carregar o celular. E o outro também. Se a gente foi num banheiro público pra carregar o celular, pra gente ligar pra alguém, A gente tem que estar ali preso no banheiro até concluir a carga da bateria, porque senão... Senão os outros rodam o telefone, né? Então, entrando assim, a gente pode deixar carregando dentro da bolsa mesmo. Da hora que a gente precisar, já tá no jeito, né? Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí. Compartilha com os teus amigos. E comenta aí se você já usa desse. Mas tem uma melhor marca, pessoal. De noventa e nove, cento e pouco. Mas eu comprei nesse valor, porque tinha de trinta e dois também. Eu comprei na faixa do meio, porque eu viajo só fim de ano. E outra que a economizar também faz parte, né? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esses dois objetos que eu comprei. Que vai ser de muita valia pra mim. Só que esse aqui eu vou poder usar só quando eu estiver fora de Curitiba. Porque aqui dentro da cidade aqui eu tenho medo de usar, né? Não, mas aí no caso também se eu for fazer uma coisa pra mim gravar vídeo aqui também em casa. Eu posso pôr ali quando eu fazer meu lugarzinho de gravar. Porque por enquanto eu só tô gravando em um lugar improvisado. Mas se Deus quiser mais pra frente eu vou ter meu lugarzinho pra gravar. Não vai ser aquela coisa bonita. Mas eu vou fazer um lugarzinho pra mim guardar as máquinas. E ali também eu vou organizar um lugar pra mim gravar. Mesmo sendo assim na frente da máquina, mas eu vou fazer. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Compartilha com os teus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Que eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Se Deus quiser eu conseguir pegar a internet lá. Eu vou gravar pra vocês lá. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.